Simulador Ultimapter 3, 1, 1 Você tem trabalho inacabado, deseja continuar? Sim, vamos continuar, hein, galera? Sei que esse vídeo aqui a gente faz bastante vídeo de caça, mas vou começar a trazer outros tipos de vídeo aqui pro canal também de jogo, beleza, pessoal? Tem bastante jogo na lista aí, vou trazendo devagarzinho pra vocês, ó. Tá, 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 400, tá bom, beleza, aceitamos aqui, documento, caminhãozão tá aí, parado na estrada, não sei se vocês já conhecem o caminhão, vou dar uma mostrada pra vocês aqui, esse caminhão aqui é o caminhão que eles, é o primeiro que você compra ou eles te dão, não me lembro direito, mas ele é muito bom, tá um pouco sujo ainda aqui, nós estamos na estrada, então beleza, vindo o caminhão, vamos entrar pra dentro, deixa eu ver o volume, quando tô escutando o volume, aí beleza, ligamos o caminhão, acelerar, então aqui na barriga em cima mostra que eu tô com 96, tá cheio de sono, fome também o caminhão, aqui nós tem a mochilinha de comida pra comer na estrada, aqui nesse botão aqui, ó, vou deixar o 80, que ele vai automático, não precisa acelerar, só dirigir o controle do volante, ligar os faróis que tá ficando em noite, ligar a luz de dentro do caminhão que fica verde, que você que escolhe, e minha gasolina está acabando aqui, pessoal, ó, aqui na barrinha que a gasolina aqui tá acabando, vamos ver se conseguimos achar um posto aí mais perto, tá chegando aí pra, tá bem alto, tá chegando aí pra nós, está enchendo a gasolina, aqui é 90 por hora, não quero bater o caminhão pra não dar nenhum dano, esse joguinho aqui é o único joguinho que eu achei assim, mais dissimulador possível mesmo, pessoal, você tem pisca, você pode abaixar a janela aqui, ó, abaixando a janela, abaixar pra não pegar o sol aqui também, lembra que a gente não vazar, ligar os para-brisa de bastante jeito, rápido, devagar, tem as configurações, a configuração só muda a protrona aqui, bem legal também, ó, como a gasolina está acabando, eu vou indo pro canto porque se acabar aqui, eu vou deixar aqui o caminhão parar na hora, né, vai parando devagarzinho, então se parar no meio da rua, é perigoso acontecer algum acidente, aqui vou ligar o pisca alerta, porque a gente tá acabando a alerta linda, né, então se alguém ver o pisca alerta terceiro, já não vai dar ali na traseira do caminhão, ó, vou baixar mais a janela aqui, vou baixar bem mais, aqui na frente a chama, vamos lá bem, achamos aqui pra essa roupa, ah, não é gasolina, ó, viu, ó, aconteceu, 313 reais de gasolina, lá, devia ter freado ali, vou desligar o pisca, aqui, nós vamos estacionar aqui nos guarda pra eles fazerem a pesagem, pra ver se não tem droga ou passando a carga demais, acho que vai dar uns 400 e pouco, acho, não, 40 aí, 40, 46, espere aqui, acendeu verde, tamo dentro do combinado, do combinado, vou pro outro lado que eu queria ver aqui, opa, tem que segurar, ver se não tá vendo nenhum carro, não, tá fechado com stop, beleza, esqueci de dar o pisca, né, eu vou deixar aqui no automático agora, configurações aqui, ó, viu, ó, vou usar, abrir, enter, ajuste de assento, ajuste de assento, ajuste de assento é você reproducionar o carinhoinho certinho aqui no meio, que já tá, eu já fiz todas as configurações, então eu vou fazer de novo, aqui a gente liga, outro retrovisor mais aqui na tela, vou colocando aqui pra ver, comida, tá, beleza, ainda estamos bem, eu vou ver, eu só vou ver aqui, pessoal, se tem como lavar o caminhão, porque ele tá bem sujo, mas aqui, ó, aqui é o único que você prepara pra comer e pra dormir também, beleza, tem sim um lugar aqui, vamos enviar o caminhão, Tá funcionando, tá funcionando muito torto, hein? Tá voltando. Tá sujo, olha só, brilhando agora pessoal, vamos voltar lá para a câmera de dentro. Beleza, falta 350 metros, o combustível, e tudo certinho, luz baixa de dia. Vou ligar no automático para ele dirigir. No automático pessoal, não precisa apertar a sfera, nada, eu deixo aqui, e se eu quiser aumentar a velocidade, aumenta, começando em 90. Aqui é quando você fura um pneu na estrada, porque fura pneu aqui sim pessoal. O carro tá muito estragado, você vai ali pra arrumar. Mas como eu ando direitinho, não bati, tá tudo certinho, vamos tocar pra estrada. Se chegar a noite e a gente não tiver chegado lá ainda, eu vou parar no posto e dormir. Beleza pessoal, vamos ver quanto tempo de vídeo, 8 minutos, dá pra mais um longe até acontecer. Aqui também tem ar condicionado, frio, quente. Aqui, como já é virada, eu aperto o freio, daí ele já sai do automático, eu que tenho que acelerar. Eu que tô acelerando agora, quando é muita curva assim, senão ele fica muito rápido. Quero ver se consigo aumentar meu nível pra comprar outro caminhão. Esse caminhãozinho mais forte. Não que esse aqui não seja forte, mas ele não é tão forte como os que tem aí. E ainda não ficou noite. Nossa, eu vi na frente, não sei se vocês conseguem ver, só curvas. Só curva. Meio devagar. Agora eu vou atender bem. Começando a ficar securo. Escolhi isso. Aí, beleza. Sem nenhum acidente. Eu acho que eu vou ter que parar no posto também por causa da gasolina, que já tá acabando. Esse caminhão aqui, ele já está muito na gasolina, ainda mais no subito. iam se eu ir pra ilhaja, aí apreciando a vista e vamos chegar lá no nosso lugar. o caramba tem no local esse barulho significa que nós encostou um pouco na coisa para mim tá quase demônio E o posto aqui Estamos chegando Perto do posto Olha que legal Pãoeira, pinha, sei lá o que que é É, vamos ter que ir aqui Agora eu baixei o vidro totalmente Ainda fica mais barulhento Pro lado de dentro Obrigado 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 Eu vou ter que trazer o Red Dead Redemption 2 também Logo mais eu vou trazer o The Hunter of the Wild também que eu já tenho Vai de jogo Deve começar a trazer aqui Agora eu vou ligar o automático Vou entrar aqui no posto para descansar Como vocês viram ali Espera só um pouquinho Entra aqui Então eu vou comer E vou descansar Então deixa esse vídeo por aqui Se você quer ver o final Deixa o like aí Beleza, pessoal? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá